Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo e hoje esse vídeo não é de preparação e não é de motorzão é sobre ajudar o próximo, espero que isso faça para você de certa forma diferença por que eu estou falando isso para vocês? porque nós temos sim que se preocupar com a dor do nosso próximo o nosso próximo pode estar longe, assim como eu estou aqui no Paraná e nossos amigos gaúchos estão passando por uma situação, um momento difícil então a gente sempre que pode, nós ajudamos, seja financeiramente ou seja em forma de oração hoje estive na fazenda da família Duarte para passar um dia gostoso, comer uma carne diversão entre amigos, entre família e os meninos treinarem e durante nossa tarde ali, a gente foi comunicado pelos vizinhos que estava ocorrendo um incêndio na casa de um vizinho ali próximo e o Clayton, meu amigo mais conhecido como Purga lá de Janiópolis morador lá dos 5 Marcos, já se prontificou em ajudar e eu embalei com ele nessa aventura então a gente foi encher o pulverizador de água, fomos até lá ajudar, fizemos o possível então acompanha esse vídeo aí para vocês verem os momentos que a gente passou e graças a Deus a gente conseguiu amenizar, mas fizemos a nossa parte, nós entregamos o nosso melhor mesmo sem ser um bombeiro profissional forte abraço para vocês, tenham uma excelente semana e sempre entregue tudo na mão do Senhor, porque tudo é possível valeu meus queridos, tamo junto, fui! nossa, e tem bomba, né? tem bomba, maravilha, vamos lá, vamos lá vou filmar tudo esse trem você tá doido, que leitão, né? ae, não olha a fita vamos ajudar, vamos ajudar vamos matar o fogo dos vizinhos e o que quiser vamos matar o outro é isso aí, hein? vamos caminhar, caminhar já tá no último, galera vai, 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 vai e rosto, e rosto esse aqui é o dono, rapaziada vai, rosto, rosto ae, vai, vai, vai tá no último, rapaziada Aí galera, graças a Deus aqui já conseguimos apagar a grande parte Sabe como é que aprende a pilotar trator na marra, em cima da hora Dois pés aqui eu vou pôr, um com dois pedala, pra poder acelerar junto Traça a lavandinha pequenininha, pra frente, a pequena, aí Tá, tem freio de mão ou não? Ele foi na valeta, né? É, é um pouquinho, vai Sem freio de mão ou não? Passado Uma valeta aqui na frente aqui ó, o motor tá enroscado agora, temos que tentar sair É quase galera, uhul, boa! Zerar, vamos tentar Tchau, tchau! 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 Calera, calera, calera! Calera, calera, calera! Calera, calera! Calera, calera, calera! Que merda, hein? Chegou no rio lá, cara Mas vocês não sabiam, não? Eu passei aquela hora aí, eu vi vocês na beirada, mas... Eu queria ter dado o socorro Já era Mas o bombeiro está chegando aqui, mandei uma transição do bombeiro Ele está chegando aqui Que bota, foi o pneu Vamos pegar a outra, vai? Oi? Vamos pegar a outra Informa Observe, gente aqui Sim, tá Vamos pegar ninguém O piado Guiria avisou que o bombeiro passou num palo vindo pra cá? Já passou? Eu falei, eu vou comer de bombeiro e correr aqui Aquele chave é o caminho do bombeiro, que é um moldinho É isso Viu? Vai intoxicar nós Será? Está ardendo os olhos já Viu? Qualquer coisa é manobra o trator também Vai que é laço pra cá essa porra Deixa virado pra cá já Muita fumaça, galera Não tem cerca mais Se fizer um negócio você tem alicate aí? Não tem Mas se fizer um negócio não arruma o alicador então você que nem entra mais Porque ele entra aí Porque ele entra aí Tá vindo Tá vindo, tá vindo Só vai acompanhar aqui pra não ir com o homem lá, né? É, pra não passar pra lá Ligaram pra Cristiara É, pra Cristiara Misericórdia 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 Caramba Caramba Tá foda respirar aí, tampa o nariz Tampo o nariz Segura o que está, segura o vídeo Toca mais um pouco Vai mais pra frente um pouquinho Pô, tá aberto atrás Tá aberto atrás Tô amanhando Tá amanhando atrás ali, ó Abre aí, sabe Abre aí Nossa senhora Tampo o nariz, Leitão Vai pra um bolinho aí Bolinho aqui em cima Vai, vai Cuidado, Gustavo Vai molhar você Vai, vai, acelera Acelera Vai, vai pra frente um pouco Vai pra frente Vai pra frente Isso Pode ir, vai, 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 vai Vai, vai Aê Aê Acelera Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Aê 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 Eita Aê Aê Acelera, acelera! O bombeiro falou que tive que apoiar para a frente do fogo para não avançar. Nossa, está foda, hein? É, vamos ter que meter mais água aqui, ó. Vai, vai! Aí, acho que está bom aí. Vai, vai, vai! 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 Vou fechar isso aqui para não desperdiçar. Rapaz do céu! É nóis, ó! Nós estamos aqui para salvar a produção do nosso Brasil. Vai, vai! Vai, vai! Vai para dentro! Vai para dentro! Vai! Vai! Chega! Chega! Não, mas não está com a varela que vem. Rapaz do céu! Rapaz do céu! Vamos lá para baixo! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Não, está com a Abiton Amém.